Por isso hoje, eu quero falar sobre o tema, riqueza requer generosidade, pastor, essa campanha é para a gente desistir de ficar rico? Não, eu nunca falei isso aqui, essa campanha é para ninguém mais ter bem nenhum? Eu não falei isso aqui, essa campanha é para a minha empresa parar de progredir? Nenhum segundo eu sequer pensei nisso, essa empresa é para eu trabalhar menos, conquistar menos? Se você pensar assim, você é fraco, então qual é o objetivo? O objetivo é que você continue avançando e o seu coração não se perca, e que ao avançar na sua carreira, nos seus negócios, sua generosidade cresça na mesma proporção, ou aumente ainda mais, multiplique-se ainda mais, e que você seja uma pessoa melhor, mesmo tendo mais, porque tem muita gente que por ter mais, piorou. Queridos, por isso eu quero contar para você uma história que aconteceu em 1783, um camarada chamado Edvard Jenner, um médico, ele teve uma ideia maluca, sabe o que ele fez? a varíola estava varrendo a Europa, e o pessoal morrendo, mas morrendo com força por causa da varíola, e aí ele teve algumas informações que numa região, aonde as pessoas tinham tido varíola, varíola bovina, quando teve esse surto de varíola humana, as pessoas não chegaram a ter a varíola, e ele começou a fazer estudos e associações, e finalmente ele concluiu que não tinha como fugir da varíola, tinha que ir para cima da varíola, e o que ele fez? ele pegou o vírus da varíola, bovina, e aplicou em algumas pessoas, que ficaram com a doença da varíola, mas num patamar muito mais fraco, muito mais suportável, e com isso ele imunizou a comunidade europeia da varíola, que vinha efervescente e matando milhares e milhares de pessoas, surgiu aí o conceito da vacina, vacina vem de vaca, é, porque era varíola da vaca, e daí veio vacina, e agora milhares e milhares e milhões e milhões de pessoas no mundo, como eu e você, não temos um monte de doenças, porque quando a gente é pequeno, nossa mãe aplica na gente, nosso pai aplica na gente, leva no posto e aplica a vacina, pois é, qual a vacina para os efeitos colaterais negativos da riqueza? só tem uma vacina, e nós estamos falando da generosidade, a única coisa que faz você ganhar, 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 conquistar, 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 e não perder o seu coração, não se tornar alguém que passe a confiar na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus, é a generosidade, quando se avalia tudo que Jesus ensinou, sobre ser generoso, aparecem três temas fundamentais, e a gente pode dar para esses três temas, três P's, o primeiro P que Jesus nos apresenta, é o da prioridade, queridos, a chave da vacinação que Jenner apresentou, foi aplicar nas pessoas, antes da varíola terrível chegar, eles priorizaram só aquilo, alguém podia dizer, ah, mas eu não vou aplicar esse minão, eu vou ficar doente, eu não quero, e naquela época, quando alguém recebia uma vacina, querido, a doença pegava, pegava bonito, era suportável, mas a pessoa sofria, sim, hoje, quando você aplica uma vacina no seu filho, o bracinho às vezes fica inchado, sim ou não? Dolorido, a criança às vezes tem o que? Tem febre, três dias de febre, efeito colateral, mas imuniza de uma coisa pior, que possa causar a morte, naquele momento, alguém poderia falar, ah, eu não quero esse negócio de provar a vacina não, ou você prova, fica aí uns três dias com febre, sente umas dorezinhas no corpo, e salva a sua vida, ou você paga para ver, e aí quando a varíola chegar, você vê como é que vai ficar a situação, e foi assim que muitos não questionaram a prioridade que havia naquele momento, gente, ao fazer da doação uma prioridade, sabe o que a gente está dizendo para a gente mesmo? Ei, o dinheiro não é a única fonte de esperança da minha vida não, ei, o dinheiro não é o meu Deus não, ei, o dinheiro não é o meu foco de vida não, eu tenho algo mais importante para buscar, eu tenho uma visão mais ampla do universo, eu tenho um foco, eu tenho uma expectativa em Deus, quando a gente começa a priorizar a doação, a gente está dizendo, eu estou aliançado com Deus para fazer o bem aos outros, eu sou parceiro de Deus, no que Ele quer fazer na terra, isso muda completamente a nossa configuração mental, a nossa configuração emocional, nós precisamos entender que generosidade não acontecerá, a menos que você dê a ela prioridade, na verdade, a generosidade não depende de nada das suas finanças. Como assim, pastor? Quem tem muito dinheiro, tem muito mais chance de fazer o bem, olha só, generosidade não tem nada a ver com as suas finanças, tem gente que não tem nada, você passa numa, numa, num centro da cidade, e você vê alguns mendigos partilhando pão. um cara vem, entrega para o outro, eu cansei de ver isso, ele conseguiu um pedaço de sanduíche, ele conseguiu alguma coisa, ele vem e traz para um parceiro, generosidade não tem a ver com sua finança, tem a ver com o seu coração, bota isso na sua cabeça. Tem muita gente que ainda não entendeu esse princípio, mas tem o segundo princípio, primeiro P, prioridade, segundo P, porcentagem. O que que está falando Jesus claramente da Bíblia, em relação a generosidade com porcentagem? Ora, algumas estatísticas mostram que quanto mais rico ficamos, mais pão duro ficamos. Como assim, pastor? É, quanto mais dinheiro sobrando temos, menos encaramos como sobra. A porcentagem é um reflexo muito melhor para indicar se você tem controle sobre o dinheiro, ou se é o dinheiro que te controla. Pastor, me dá um exemplo, vou dar um exemplo simples, pensa comigo. Se você ganha 5 mil reais, e aí você doa, você investe nas pessoas 500 reais, quanto você está dando? Qual o percentual? 10%. E você está lá, 5 mil reais. Agora pensa comigo, você faz a faculdade, termina a faculdade, você faz uma pós-graduação, você começou a ter mais experiência, você foi promovido a coordenador, depois a supermercado, e agora você é promovido a gerente. E aí essa pessoa que ganhava 5 mil reais, ela agora está ganhando 15. Olha, 15 mil reais. E aí você encontra com ela e fala, você além do seu dízimo, você dava também uma oferta de 10% do que você ganhava, você dava 500 reais, e ele fala assim, é, eu dava, eu dava não, eu dou, até hoje. Tem 10 anos que eu dou 500 reais para abençoar as pessoas. Ah, que legal, que bacana. Parabéns, não é? Porque ele é uma pessoa fiel, ele continua dando coisas às pessoas, continua abençoando pessoas, continua sendo generoso, muito legal isso. Mas deixa eu te perguntar, ele vive a mesma ênfase que ele vivia? Claro que não. Porque para quem ganhava 5 mil, dar 500 reais era um esforço. Mas para quem ganha 15 mil, 500 reais hoje, é muito mais simples. Ele está em outra fase da vida. Ele está em outro ambiente. Ele está em outra circunstância. Jesus deixa isso muito claro, quando a gente lê em Lucas capítulo 20. Em Lucas capítulo 20, a gente vê uma história de um pessoal bem arrumado, de umas mulheres com bolsa bonita, de uns caras engravatados, que estavam indo até a caixa de ofertas, e colocando lá suas ofertas. E essas pessoas estavam colocando ofertas generosas. Estavam colocando ofertas expressivas. E, de repente, veio uma viúva. E essa mulher veio. E aí ela vem e pega umas moedinhas, moedinhas de cobre. E ela vai lá e coloca dentro daquela caixa de ofertas. E todo mundo olha e vê que são moedas irrisórias. Aquilo não vale muita coisa. Mas aí, em Marcos capítulo 12, versículos 43 e 44, Jesus faz um comentário sobre a oferta dessa viúva. E ele vai dizer assim, chamando assim os seus discípulos. Jesus declarou, afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando alguém botou uma grana maior, financeiramente era maior, o valor absoluto era maior, o valor relativo, para Deus, era bem menor. Mas ela, que botou um valor absoluto, um valor financeiro, pequeno, irrisório, na avaliação do Senhor, o valor relativo daquilo era enorme, porque ela colocou tudo o que ela tinha. Qual é a conclusão? Porcentagem importa mais que a quantia. A porcentagem do que eu invisto nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, na bondade com os outros, tem mais valor do que propriamente a quantia. Mas tem o terceiro P importante aqui. Progressão. É o terceiro P. O que significa progressão? Nós temos a prioridade, nós temos, depois disso, a porcentagem, e nós temos a progressão. Adotar progressão significa nada mais, nada menos, do que, com o tempo, aumentar a porcentagem. Aumentar. Imagine que você ganha oito mil reais, ou oferta oitocentos reais. Para você é um esforço. Imagina que Deus te prospera. Você é tão generoso, e Deus vai abrindo as portas. Você ganha dezesseis mil agora. Gente, dá para fazer mais. E ainda está sobrando muito para você. Dá para fazer mais gente participar da bênção que Deus está te dando. E quando Deus vê isso no nosso coração, ele pode nos confiar ainda mais. Porque o nosso coração não está no dinheiro, mas está nele. A generosidade não é só uma prática a se adotar. Trata-se de vacina contra deixar que a esperança migre no nosso coração, de Deus por dinheiro. Faz a gente deixar de ser arrogante, porque, gente, pensa comigo, você começa a ganhar dinheiro, aí você começa a ser promovido na empresa, aí você ganha um plano de saúde legal, aí você tem um benefício assim assado, você começa a achar que você pode tudo. Aí você compra aquele carro que você sonhava, aí você compra uma moto que você sonhava, você começa a achar que você é o top. O ser humano, por muito pouco, se envaidece, por muito pouco, ele esquece que se não tomar banho um dia, vai feder. E com força. E fede enjoado. Aquele fedor que às vezes fica agarrado no ambiente, o cara sai e o cheiro fica. Sim ou não? Eu me lembro que uma vez foi um missionário na minha casa, e aí minha mãe fala assim, fica com o missionário lá na sala, enquanto a mamãe está aqui preparando o lanche, e eu tive que fazer a sala para o missionário. Meu irmão, o missionário, devia ser bom de evangelismo. Mas quando ele tirou o sapato, gente, a sala da casa da minha mãe, lá na ilha do governador onde eu morava, a sala ficou dominada. Sério. Aquele cheiro, ele se impregnou nas paredes, foi tudo ficando esverdeado. Olha, gente, coisa de novela, impressionante. Então, gente, aquele homem devia estar uns dois dias sem trocar a meia. A meia dele, acho que já ia para missões sozinha. Então, dois dias. Gente, que cheiro? É a gente. Eu não, vai, fica usando a minha mãe aí, vai, três dias direto, suando, seca, sua rua, seca, sua seca. Aí depois você chega no lugar e fala assim, gente, estou com a dor no pé, deixa eu tirar aqui os sapatos. Então, gente, nós precisamos lembrar quem nós somos. Pessoas especiais para Deus, filhos amados, Deus é apaixonado por nós, mas nós temos uma facilidade de nos encantar com um dinheiro muito grande. E isso acaba com o rumo de Deus na nossa vida. Um perigo para ter um coração generoso é não ter um plano de doação definido. Quando a gente vê um comercial de criança, já viu aquele comercial que bate à noite na televisão? Uma musiquinha, uma musiquinha gostosa assim, e vai mostrando as criancinhas da África. meu irmão, quando tu vê o negócio daquele ali, vem, a gente resgata quem a gente é. A gente resgata a nossa essência, aquilo que Deus colocou na gente, a gente, a lágrima vem, a gente pega o dinheiro e dá na hora, nem pensa assim ou não. Agora, isso é uma coisa esporádica, é uma coisa que acontece em função de um momento, de uma emoção. se a generosidade não for um projeto seu, não tiver dentro de uma agenda sua, querido, você vai ser tão bombardeado a ter e mostrar que tem, que você vai querer acumular dinheiro, você vai querer aguardar dinheiro, você vai querer mostrar para os outros uma coisa que você não precisa. E eu não tenho nada contra, um carro bonito, uma casa bonita, nada, nenhum problema. Eu não estou falando aqui de não ter, eu estou falando de ter, mas o coração também ter. E o coração não ser estragado por aquilo que a gente luta para ter. Assim como a riqueza tem efeitos colaterais negativos, abrir mão da riqueza tem efeitos colaterais benéficos. Gente, assim como um antibiótico, você vai tomando antibiótico, aí o médico fala assim, e aí, melhorou? Eu falo, não, o que ele faz? Hã? Vou dar um antibiótico mais forte. Se você não for aumentando a sua taxa de generosidade, chega um ponto que aquilo que você fazia, já não está gerando em você, essa imunidade, esse antídoto, para a pressão que a riqueza faz sobre a nossa vida. Gente, nós estamos falando nesse momento de apetite. apetite. Nós temos um apetite pelo dinheiro e pelas coisas que o dinheiro pode dar. Você sabe por quê? quando você vai em um restaurante, o cara vem com aquele carrinho de sobremesa, aquele carrinho da morte. É o carrinho da morte. Porque você estava fazendo uma dieta legal, você estava segurando a onda, sabe, comendo folha, rúcula, estava chupando alface, você estava legal. Aí vem aquele carrinho, a sua dieta começa a ouvir aquela música. Por quê? Porque quando você vê aquela sobremesa, e o miserável do garçom, com muito amor, com muito amor que eu estou falando, o miserável do garçom ainda fala assim, esse petit gâteau de doce de leite é imbatível. Cara, você já viu o petit gâteau te engolindo. É ou não é? Você já mia. Petit gâteau, é, gâteau. É imbatível. Você já mia. Olha, é impressionante. Por isso que ele traz o carrinho. E quando ele não pode trazer o carrinho, o que ele faz? Ele descreve, olha, tem uma massa assim, com sorvete, mas um folheado, mas não sei o que lá, e vem então uma cereja, hum, hum, e vai salivando, começa assim na parte de trás. Por quê? Porque cria na gente um apetite, e a gente fala assim, eu não posso ficar sem isso. E você fala assim, mas é só hoje. Não é assim? Mas é só hoje. Mas foi ontem também. O só hoje foi ontem, e anteontem também. Por quê? Porque o seu apetite diz para você, você não pode ficar sem isso. Gente, a gente ouve tanta coisa, é tanta pressão, para ter, para ter, para ter, para consumir, para consumir, para consumir, que o nosso apetite, ele não está sendo freado. E aí, o que o apóstolo Paulo vai nos orientar a fazer? Olha as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Olha as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, vai dizer assim, a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento, é grande fonte de lucro. Paulo está afirmando, que o contentamento, é mais valioso, do que as coisas que você adquire, em razão do descontentamento. Quando você está com o celular, ele está bonzinho, está funcionando legal, e você vai comprar um novo, que é um modelo novo, é um modelo novo, pronto, já é suficiente para eu comprar um novo. Na verdade, você tem um descontentamento, com o que você já tem. Você já fez uma compra, que depois você se arrependeu? Sim ou não? As irmãs estão naquela blusa, que você nunca usou, que no dia, parecia aquela solução da sua vida. É ou não é? Você entrava, era Cid Almeida, naquela blusa, saia Gisele Bündchen. Hein? É ou não? Pelo amor de Deus. Gente, a blusa depois fica lá, depois você vai botar no dia seguinte e fala, não gostei. Ah, vou lá trocar, aí passou 30 dias, e já não posso mais trocar. Fica lá, com etiqueta e tudo. Sim ou não, irmãs? Aleluia, sinceridade, brotando no ambiente. Glória a Deus. Estamos vendo que o culto está indo bem. Meus amados irmãos, olha isso. Por que que a gente faz essa operação maluca de comprar e depois se arrepender? E alguns compram até um imóvel e depois se arrepende. E já deu uma entrada forte. Sim ou não? Às vezes comprou um carro, às vezes comprou uma coisa cara, às vezes comprou um barco, e não tem carteira para dirigir o barco, não sabe o custo do marinheiro, não sabe nada. E não sabe nem nadar, o miserável, se cair do barco. Então, dá uma olhada, que coisa louca! Um descontentamento fez um gasto, que a gente depois se frustra. O que o Paulo está dizendo é que a gente ter contentamento é mais lucrativo do que apenas a gente tentar resolver o descontentamento. Quando você olha e fala, não, não preciso. E você olha e fala assim, não, não vou agora. Não, não é minha hora. Não é meu momento. Não, não preciso ir para esse compromisso, esse financiamento agora. Quando você tem contentamento, isso é grande fonte de lucro, está dizendo o Paulo. E ele continua no versículo 9, dizendo o seguinte, o primeiro Timóteo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, repete comigo, é o amor. repete comigo, é o amor. Agora, de forma musical, é o amor. É o amor. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os mares. Não é o dinheiro. Eu conheço gente milionária, generosa, em paz com o dinheiro, sabe lidar com o dinheiro. Eu conheço homem rico, rico, tem avião, tem um monte de coisa. Ele está salvando milhares de pessoas lá no sertão do Brasil. Eu conheço outro empresário, rico, 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 que ele tem um trabalho lindo com crianças especiais. Eu conheço gente, teve empresário aqui, que deu oferta generosa para a gente fazer a creche, para cuidar de 250 crianças. Toda vez que ele passar lá, ele vai falar assim, eu colaborei com generosidade aqui. Tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem. O dinheiro não tem mesmo. Agora, esse negócio de falar, eu sou generoso, gente, pensa no povo enganado, é a gente. Pensa no povo enganado. Você é generoso? Sou. É mesmo? Como é que... Fui lá no posto de gasolina. Lembra aquele dia? Estava mal chuva. Aham. Mal chuvarão. É. Estava aquele raio todo, raio, quase queimando miserável. É isso. O cara foi lá, e ele calibrou meu pneu. É. Naquele dia da chuva, do raio. É. Meu irmão, dei logo dois reais para ele. Você é generoso demais, cara. Rapaz, você escreveu um livro sobre a sua generosidade. Que pessoa maravilhosa, cara. Isso é a esperança da minha vida. Às vezes, a gente se engana, gente. Às vezes, a gente faz um ato tão pequeno, e a gente acha que a gente é muito generoso. Ah, não. Ah, o cara... Hoje eu dei dez reais a mais para o cara ir. Ah, eu dei cinquenta reais a mais. Gente, olha só. Pelo amor de Deus. Qual é o seu padrão? Qual é o seu nível? Qual é o seu sistema de vida? Às vezes, a gente está se enganando, dizendo que a gente é generoso. Ninguém é rico, e todo mundo é generoso. A verdade é essa. A gente mente para a gente mesmo. Nós somos muito ricos, sim. Se comparado com um monte de gente, nós que temos trabalhado cinco, seis vezes por semana, e comemos sete. E que temos três refeições por dia garantidas, pelo menos. E que ainda podemos comer fruta, uma laranja, uma banana, um mamão. Nessa refeição. Nós, perto do resto do mundo, nós somos milionários. Agora, pastor, então vou parar por aí? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que avance na vida, empreenda, conquiste, ganhe milhões que seja, faça um aplicativo bombástico, seja mais rico do que o dono do Facebook. Mas faça disso riqueza na vida de muita gente. Faça o reino de Deus avançar com isso. Seja uma pessoa, instrumento do Senhor, seja alguém generoso, assim, na essência, faça da sua história, um legado, a ser imitado por muitos. É isso que eu estou querendo dizer. Paulo foi dizer, olha, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. temos que combater o nosso apetite pelas coisas. Não é deixar de ter, é não se frustrar por não ter, e ser grato pelo que já tem. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Ser grato pelo que já tem. Gente, fizeram uma pesquisa com um grupo de casais. Olha só isso. Esses casais, eles já tinham já alguns anos de casado, coisa de 10, 12 anos. E a pesquisa era para saber qual foi a fase mais prazerosa, mais legal, a fase mais tranquila, a fase, assim, mais aconchegante do casamento deles. Sabe o que descobriram? A maioria dos casais disse que foi no início do casamento. Só que a pesquisa falava sobre a vida financeira. E descobriram que a maioria desses casais, no início, não tinha muita coisa. Eu não sei você, mas quando eu casei, eu casei já com casa própria. Graças a Deus, eu comprei meu apartamento, eu trabalhava como analista de sistemas, e eu já casei com uma casa própria. Lá na Manoel Maggioli, lá na Ilha do Governador, duas quadras ali da Praia da Bica, aquele lugar que a gente se encantava de ficar andando para lá e para cá, quando eu era jovem, e comer um sanduíche ali no Moreno. Quem é da ilha entendeu o que eu falei. Comia no Moreno ali, pronto, estava bom demais. Então, eu comprei apartamento, mas eu não tinha a televisão, eu não tinha a televisão, eu fui comprar a televisão uns dois meses depois de casado, e eu não tinha os móveis todos da sala, eu tinha sofá, mas eu não tinha o jogo de mesa ainda, não tinha. Aí eu viajei, fui prestar um serviço na Bahia, e ali eu descobri o universo feminino, porque eu fui para a Bahia e quando eu voltei minha mulher tinha comprado. E ali eu entendi muito mais de mulher, foi ali, foi naquele dia. Falei, você comprou? Ela não podia ficar sem isso. Falei, é, realmente. Gente, no início do casamento, a gente é duro que nem um coco, a gente não tem condição para nada, mas são os dois ali. E a gente não sai para comer em restaurante, bem, a não ser alguém que já tinha um padrão, ou que a família tinha um padrão, mas os normais, os normais, você não sai para comer em lugar chique, você sai para comer no máximo uma pizza. É Mister Pizza, meu querido. Feliz da vida, lembra do Mister Pizza? Ele morreu? Ele mudou? Eu nunca mais vi. Ele está por aí? Fechou? Era Mister Pizza, querido. Era isso aí, e você tinha que ficar ferido da vida. E você era no mercado, e você não comprava tudo que você via, não. E você comprava, isso não dá, isso dá, e assim, mais feliz. Por quê? Estava construindo uma vida com a pessoa que a gente ama, e o nosso contentamento era maior. O que eu precisava era dela. A nossa caminha e um fogão, o resto, está bom demais. Mas depois de um tempo, você melhorou de vida, aí você foi comer no restaurante, aí alguém fala assim para você, você tem que ir no restaurante Zauri-Rauri. É um restaurante francês, Zauri-Rauri, que você não pode perder. Aí pronto, aí você agora já tem um apetite para provar de algo novo, porque alguém já consumiu, e alguém já declarou que é imperdível. E aí você começa a ter um descontentamento de não conhecer ainda o Zauri-Rauri. Quem está me entendendo? Meus amados irmãos, nós precisamos desarmar o nosso descontentamento. E o Paulo disse, lute contra isso. Se não lutar, não vai vencer não. Agora, não sei se você já reparou uma coisa. A gente se arrepende do dinheiro que a gente gastou desnecessariamente. Pô, investir nisso, perdi dinheiro. Ah, comprei um apartamento, o preço caiu. Ah, é... Poxa, comprei o carro, o carro saiu de linha e agora o preço caiu. A gente se arrepende. Agora a gente não se arrepende do dinheiro que a gente dá para mudar a vida de alguém. Isso aí eu posso te garantir. A gente se arrepende de um dinheiro que a gente investiu mal. Mas a gente não se arrepende de quando a gente chega no Natal e vê uma criança e aí essa criança ela ela não vai ter nada no Natal. Nada no Natal. Não vai ter nada. E alguém fala assim, ó, essa criança ela ela não tem amor de pai, não tem amor de mãe, ela nem sabe quem é o pai. A mãe ficou grávida aí, estava no baile funk, engravidou lá, não sabe nem quem foi o garoto. E essa criança está aí, e aí você compra uma roupa para essa criança. Aí você vai compra um brinquedo. Aí tu vê um molequinho arregaçando o envelope, rasgando tudo, todo eufórico para descobrir qual o brinquedo que você está dando. e aí no final você ainda dá para ele um um pacotinho assim cheio de de doces, de coisas gostosas, de chocolate. Eu te pergunto, você acha que você se arrepende quando você faz isso? Você acha que você fica frustrado? Pomba, vou dar dinheiro para o garotinho lá, moleque lá, agora o molequinho está com roupa, não tinha, agora tem. Pô, estou chateado que agora ele tem. Duvido. Duvido. Ah, pô, fui dar para ele chocolate, fui dar para ele suquinho, o moleque ficou lá chupando no canudinho o suquinho, todo feliz. Ah, pô, por que eu fui dar o suquinho para ele? Eu duvido. Eu duvido. A gente precisa entender que a lógica do mundo, ela é completamente antagônica à lógica do céu. A gente precisa entender que nós temos uma consciência e esta consciência ela está desajustada quando a gente não consegue compreender o que realmente é prioritário na vida, o que realmente dá prazer na vida, o que realmente traz sensação de grandeza dentro da gente. Quando essa creche estiver pronta aqui, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai vibrar. Mas a questão é, quem vibrou antes das crianças estarem lá por uma visão? Quem vibrou por uma visão antes de ter uma criança correndo ali, mas já vê a criança correndo? Pastor, você está fazendo essa campanha sobre o como ser rico e tal, porque você quer que a gente dê dinheiro pra creche? Não. Eu estou fazendo essa campanha porque eu estou cansado de ver gente se enganando dentro da igreja, vindo pro culto só pra pedir pra Deus pra abençoar e não entendeu que ele é que tem que ser benção. Eu cansei de ver gente se iludindo, vindo pra igreja pra falar, ora por mim, pede pra que eu prospere, pra que meus negócios avancem. se ele não entendeu que Deus está doido pra fazer isso, mas que ele não está preparado, porque ele é fútil. E se o dinheiro vier na proporção que ele quer, se os milagres acontecerem na proporção que ele quer, nem na igreja ele fica, ou o casamento acaba, porque vai entrar um boi na linha. Eu estou fazendo essa campanha pra gente reconfigurar o nosso sistema de contentamento. Não parar de empreender, pelo amor de Deus, não pare. Nós precisamos de recursos pra levar o nome de Deus mais longe. Não pare. Mas pra cada gesto empreendedor, vai com gesto de generosidade. Pra cada conquista, dê a glória àquele que tudo pode na sua vida. O que eu estou querendo dizer é que a generosidade é de fato um antídoto pro estonteante efeito da riqueza. Eu conheço algumas pessoas que moram na zona sul do Rio de Janeiro. tem que ver o que eles falam da barra. Não são todos, não. Mas tem gente que mora num apartamento velho, herdado da tataravó, sem uma reforma, e tem um rei no coração. E acho um lixo a barra da Tijuca. Ai, a barra, não tem o nosso requinte. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, não importa se você veio pra igreja de BRT ou de Land Rover. quando Jesus voltar, não vai importar se você se vestiu na costureira do bairro ou na grife do maior empreendimento de moda do Rio de Janeiro. Quando Jesus voltar, vai contar não o que você acumulou, mas o que você deu. É? Já pensou nisso? Quando Jesus voltar, o que vai contar não é o quanto você armazenou na sua conta, porque você não vai levar. O que vai contar é o quanto alguém foi abençoado, alguém conheceu Jesus, alguém conheceu o amor, alguém conheceu a paz, alguém conheceu a esperança por sua causa. Eu me lembro que uma vez eu ganhei dois ingressos pra ir com a minha esposa no cinema de um shopping bacana aqui da Barra tinha sido inaugurado. Não vou falar o nome não porque eu não estou aqui fazendo propaganda de graça. Aí ganhei os dois ingressos, a irmã ela era gerente lá do cinema. Aí eu fui até com a Bianca, aí cheguei lá, poxa, maneiro, Bianca. Aí ela falou que tem uma poltrona, poltrona, vai pra trás, levanta o pé, tem umas mãos na poltrona, faz massagem, pensa na poltrona e tal. Falei, pô, que legal, 0800, estava empolgado, né? Cheguei lá, a irmãzinha falou assim, com o maior amor, falou assim, pastor, o senhor tem que comprar uma pipoca aí, que a pipoca é boa. Falei, claro, bô, já estava de graça no cinema. Fui lá, comprei a pipoca, ela falou assim, mas compra com azeite trufado. Falei, pô, azeite trufado, pô, esse azeite trufado aí, pastor, coisa fantástica, italiano. Falei, bô, já está de graça, essa poltrona que faz massagem e tudo, vou comprar a pipoca com azeite trufado. Olha que isso tem alguns anos, hein? 70 reais. e eu sem graça na frente da irmã que fala assim, cancela. Pô, eu sem graça, vou fazer mó desfeita aqui, minha irmã, cancela, isso não é de Deus, não. Trufa é o caramba, trufado, não, se eu soubesse que essa trufada era nesse valor, eu ia falar assim, pinga, só duas gotinhas. Duas gotinhas, tá bom, duas gotinhas, só duas, duas. Sim ou não? Tem umas paradas que você entra sem imaginar que furada que é. Falei, pô, o cinema mais caro da minha vida, do trufado, com ódio dele. Na vida é assim. até quando a gente está ganhando, de repente, a gente perde. Quando você pensa que se deu bem, você dança, que nem eu. A única coisa que garante a nossa felicidade real, é saber que com aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente transformou aquilo numa bênção para um irmão. generosidade, riqueza, só tem um antídoto, ser generoso. Curve a sua cabeça. Música Música Legenda Adriana Zanotto